Abre comigo por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28 Lucas 9, versículo 28 Cháron? Oito dias depois dessas palavras Tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar Enquanto orava, seu rosto mudou de aspecto Suas vestes resplandeciam de brancura Dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias Que apareceram gloriosos e comentavam o êxodo que iria se consumar em Jerusalém Pedro e seus companheiros estavam pesados de som Ao despertar, viram a sua glória e os dois homens que estavam com ele Quando estes se retiraram, Pedro disse a Jesus Mestre, como se está bem aqui? Armemos três tendas Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias Não sabia o que te dizia Era de cascavel Entendeu? Nada, ninguém entendeu nada Ainda falava quando veio uma nuvem que lhes fez sombra Ao entrar na nuvem, assustaram-se Da nuvem veio uma voz que dizia Este é meu filho escolhido, escutaio Palavra da salvação Palavra da salvação Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor A primeira pergunta que fazemos agora é Por que nós precisamos orar? A resposta parece ser simples, mas não é Primeiro motivo do porquê você precisa orar Diga comigo, por que nós somos divinos e humanos? Porque nós somos divinos e humanos Nossa, que vontade de ir embora Eu nunca mais volto aqui, se Deus quiser Diga comigo, por que nós somos divinos e humanos? Porque nós somos divinos e humanos Eu vou explicar Se você acompanhar no Éden a criação Você vai ver que Deus criou o universo como se fosse uma gangorra No primeiro dia Deus criou as coisas do alto No segundo dia Deus criou as coisas de baixo No terceiro dia Deus criou as coisas do alto No quarto dia as coisas de baixo No quinto dia as coisas do alto No sexto dia o ser humano E no sétimo dia Deus descansou O detalhe é que no dia que Deus criou as coisas de cima As coisas de cima só tem natureza de cima No dia que Deus criou as coisas de baixo As coisas de baixo só tem natureza de baixo Mas por que no sétimo dia Deus descansou? Porque no sexto dia Deus criou a criatura mais perfeita Que Deus poderia fazer O nome dessa criatura é ser humano É a única criação divina Que tem natureza de cima e natureza de baixo Que é divino e que é humano ao mesmo tempo Portanto os minerais, os vegetais Só tem uma natureza Os animais só tem uma natureza Os seres humanos tem duas naturezas É por isso que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia Deus disse Faça-se No sexto dia Deus diz Façamos Deus é a trindade O homem A nossa imagem e semelhança Deus descansou no sétimo dia Porque o ser humano é a criatura mais perfeita que Deus fez Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir Então Você é divino e humano Diga amém Amém Se você não rezar Você alimenta a parte humana E deixa morrer a divina Então a oração é o alimento da alma Por isso que São Tomás de Aquino Inteligentíssimo, por coincidência, também era gordo E São Tomás de Aquino disse O ser humano que não reza Se arrasta Então Quando você ora, você tem brilho no olhar Quando você ora, você tem alegria Quando você ora, você tem entusiasmo Quando você ora, as coisas ficam mais fáceis Quando você ora, você prospera Quando você ora, onde você coloca a mão Tudo dá certo Quando você ora, onde você coloca a planta dos seus pés O Senhor te dá aquele lugar como herança A oração alimenta a alma Por que você tem que rezar? Porque se você não rezar Espiritualmente, você vai morrendo, morrendo, morrendo Aí vem o espírito de morte O espírito de suicídio O espírito de depressão O espírito do pânico O espírito do medo Aí vem as aberrações Os ativismos Tudo isso acontece Quando a natureza divina do homem foi esquecida Fala para quem está do seu lado Você tem que rezar Segundo motivo do porquê você tem que rezar Porque traz um equilíbrio Do corpo, da mente e do espírito Eu até anotei aqui Para eu não esquecer A ciência já reconhece hoje Que a oração ativa Os quatro principais hormônios Que são conhecidos como Hormônios do bem-estar ou do prazer Mas na verdade seria Hormônio do equilíbrio completo da pessoa É a ocitocina A endorfina A dopamina E a serotonina É chamado também pela ciência De o kit mágico da felicidade Só tem Três coisas capazes de ativar Os quatro hormônios ao mesmo tempo Uma Vida sexual Alguns de vocês não podem Alguns já casaram Também já não estão fazendo mais Então muda de assunto Segundo Exercício físico Sim Sim Terceiro A oração Só tem um pequeno detalhe Qual que é a vantagem da oração Em relação aos outros tipos de coisas Que ativam os hormônios do equilíbrio Quando você reza Cientificamente falando A oração passa pelo cérebro Passa pelo sistema nervoso central Começa a passear nas suas veias E vai na sua corrente sanguínea Então não tem nenhuma parte do seu corpo Da planta dos pés Até o escabelo da cabeça Que não seja totalmente tomada Por um sentimento de alegria Felicidade Autoestima Autoestima Olhos de águia Sonhos Projetos Vontades Desejos Sabedoria Discernimento Esperança Fé Vai aplaudir ou eu tenho que continuar falando? Isso aí O sexo e a academia Não faz Só ativa os hormônios A oração faz Portanto A pessoa que reza É equilibrada Quando você reza Você é um pai melhor Uma mãe melhor Um marido melhor Uma esposa melhor Um funcionário melhor Um motorista melhor Um padre melhor Um pregador melhor Um jovem melhor Um funcionário melhor Quando você ora Há uma harmonia Um equilíbrio maravilhoso Em todos os campos E dimensões da sua vida Então quem reza É mega especial Quem não reza É um fracassado Fala para quem está do seu lado Bora rezar Bora Bora rezar Sim Terceiro motivo Do porquê você precisa rezar Porque é a sua participação Na obra redentora Isso aqui é a teologia da igreja Hoje eu estou voando alto Isso é teologia pura Vou explicar Lá no Éden Deus disse Adão Adão Crescei Multiplicai E povoai a terra Aqui nasce uma coisa Que o pecado original tira Mas que o batismo devolve Chama caráter indelével Ou Cherecter Ou justiça original Quando você é batizado É colocado em você Uma tríplice missão Chamada também de munos E você passa a ser sacerdote Profeta Então Deus pode fazer todas as coisas sozinho Amém Mas ele quer participar você das coisas Porque quando você participa com a sua oração da obra divina Deus está fazendo em parceria com você Por isso o catecismo da igreja católica Vai nos chamar de outros cristos ou cristós Ou seja Onde eu rezo E coloco-me à disposição do evangelho É Jesus e eu fazendo junto Precisa de mim? Não Para que ele quis precisar? Porque a minha parcela na obra de redenção Me gera plenitude e salvação Eu vou te dar um exemplo Que parece ser ridículo Mas você vai entender, tá? Se você for, por exemplo Frequentar uma doutrina não cristã Vou te dar um exemplo aqui Por exemplo, o espiritismo Né? A pessoa que psicografa Ou que lê mão Ou que dá um passe Ou que faz qualquer obra espiritual na vida de outrem Ela é chamada Nas religiões não cristãs De cavalo Por que cavalo? Porque você invoca quem vai Te usar Então essa Entidade ou espírito Não é assunto para aqui agora Eu estou só voando o raso Essa entidade literalmente Munda em você Dança Psicografa Dá passe Faz oferenda Mas quando termina O ritual Isso que usou você Sai Você desmaia Não lembra o que fez Porque você não participou Você só foi cavalo Agora quando você entra Numa religião cristã Abre aspas Igreja católica apostólica romana Fecha aspas O Espírito Santo fala assim Você quer ser meu amigo? Aí você fala Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Me usa Me quebra Me joga na parede Me chama de lagartixa Me desposa Me deixa doido Eu quero Quero ser usar A xerecana Aí o Espírito Santo vem Que ele é um gentleman Um cavaleiro E educadamente Ele bate na porta É Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou à porta E bato Se alguém abrir Entrarei Cearei Farei ali a minha morada Então você fala Eu abro a porta Vem Espírito Santo Eu te quero Eu te quero Eu te quero Então o Espírito Santo Não muda em você Ele entra em você E quando ele está fazendo a obra Você vai orando E participando da obra E é por isso que a gente chora A gente arrepia A gente sua O coração dispara A mão fica palpitante A sola dos pés fica molhada E a gente fala Meu Deus É Deus operando em mim Com a minha participação E a gente vai se sentindo Muito feliz E muito feliz Quando termina aquela obra O Espírito Santo Não sai de você Ele vai embora Para casa Morando com você Porque você não é cavalo Você é templo do Espírito Santo Então por que você precisa orar? Porque é a sua participação Na obra redentora De um Deus Que não precisa de você Mas quis previsar Para a sua felicidade pessoal Quem reza Sente gozo Alegria Felicidade Plenitude Uau Até a pele é diferente Fala para quem está do seu lado Quem reza? Quem não reza? Quem reza? Quem não reza? Fala! Quem reza? Quem não reza? Quem reza? Quem não reza? Quem não reza? Quem reza? Teologicamente Esse é o tripé Do por que você precisa orar Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo? Você não está entendendo? Está entendendo? Então Diga aleluia Aleluia Nós vamos encontrar na Bíblia Jesus Que é Deus Amém? Amém Mas que é 100% humano Quem falou isso foi Paulo Os filipenses Que mesmo ele sendo Deus Ele abre mão da condição Divina Para ser ser humano Em tudo Menos no pecado Então Jesus é Deus Aleluia Sim Mas também é 100% O homem encarnado Sem pecado Sem mancha No seio de Maria Imaculada E Jesus Dez vezes na Bíblia Em três anos Se afastou Para orar Agora pensa comigo Se Jesus Que é Deus Orava Agora imagina você Um Zé Ruela Comedor de farinha Em três anos De vida pública Jesus Dez vezes Se afastou Para orar E uma das vezes Foi um monte de tabu Pergunta para quem está do seu lado O que aconteceu Quando Jesus orou? O que aconteceu Quando Jesus orou? A minha Bíblia diz Que o rosto dele Mudou de aspecto Olha a carinha De quem reza A Bíblia diz Que as suas vestes Replandeciam De brancura Como diz o Apocalipse Capítulo 17 É uma túnica de linho Que é tão branca Que nenhum produto Sobre a terra Era capaz De alvejar Essa brancura Que transparência É essa Nas vestes É quem reza A Bíblia diz Que Apareceram Moisés e Elias Ale e os profetas Gloriosos Aqui a gente encontra Mais um aspecto lindo Ainda quem reza Faz o céu descer Até você Uau Uau A Bíblia diz Que eles caíram Num sono profundo Porque quem reza Tem um impacto De Deus Aqui estaria um pouquinho Da explicação Sobre repouso no Espírito Não é assunto para hoje Em 2028 eu volto A Bíblia diz Que estava Que estava tão gostoso Que para completar O céu se abriu E uma voz Lá de cima Olhou para quem reza E disse Escuta Esse rapaz aí Porque ele É o meu filho Amado E eu coloquei A minha Afeição Nele Quem reza Fica com o rosto Do pai Em você Fala para quem está Do seu lado Quem reza É o cara .com.br Quem não reza É uma porcaria Quem não reza Não tem assunto Não tem alegria Não tem brilho no olhar Não tem autoestima Quem não reza É pessimista Negativista Abortista Não no sentido De aborto De criança Mas ele Autoaborta Os seus projetos Os seus sonhos Ele é um assassino De si mesmo O papo De quem não reza É ruim É por isso Que eu parei De ir nessas reuniões De família O povo só sabe Escutar música De corno Tomar cachaça E falar O que não tem Para falar Porque se a boca Fala daquilo Que o coração Está cheio O coração Está cheio De merda Só fala merda Então quem reza Não tem papo Quem não reza Não tem papo Quem não reza Não é agradável A cara de quem não reza É horrível Fala para quem Está do seu lado Quem não reza É o cão Chupando manga Na sexta-feira 13 Meu Deus do céu E aí então Pedro, Tiago e João Pedro, fundador da igreja Tiago, o primeiro que vai morrer E João, o último que vai morrer Estratégicamente Jesus apareceu para 500 Escolheu 72 Chamou 12 Mas tinha preferência por 3 Pedro, Tiago e João O chefe, o primeiro e o último Jesus era meio seleto E ele chama os três E os três estão vendo tudo isso Um homem Que é Deus Orando E acontecendo tudo isso É rosto É roupa É impacto É céu aberto É a voz na nuvem Está tudo muito doido Uau, uau, uau Uau, uau, uau Aí Pedro Meio grogue Falou Vamos fazer três tendas Uma para você Uma para você E uma para você E a gente fica aqui Até esperar a moto chegar Só que a minha Bíblia diz Entre parênteses assim Ele não sabia o que falava Fala para quem está do seu lado Estava falando pelo cotovelo Ele era de cascavel Aqui eu entendo Que ficar perto de Jesus orando Estava tão gostoso E olhando quem ora Era tão bom Que eles falaram Vamos ficar todo mundo aqui A gente não quer fazer mais nada A não ser ficar aqui Fala para quem está do seu lado Quem reza Encontra O sobrenatural Quem reza Encontra O sobrenatural Aqui eu quero Aqui eu quero pontuar Tem gente Tem gente que é tão É tão fora da casinha Que nem precisa do demônio Gastar tempo com ela Ela sozinha Mata ela mesmo Então Se você não reza O demônio não precisa Separar seu casamento Se você não reza Ele vai acabar sozinho Sem ajuda do inferno Porque é loucura Como é que duas pessoas De sexo diferente Cultura diferente História diferente Vai morar na mesma casa Sem rezar É uma panela de pressão O que que isso vai dar? Vai explodir É loucura É loucura Você namorar sem Deus Vai dar problema É loucura você ter filho E achar que vai conseguir Criar os filhos na justiça Sem rezar É loucura Jesus está em cima da vaca E disse Sem mim Nada podeis fazer Quem reza Uh Quem não reza Uh Então Ah o demônio está destruindo os casais Não O casal que não reza Já é autodestrutivo Ah porque o mercado de trabalho Está em crise Tá Mas quem não reza Você já se Relocou do mercado de trabalho Por si só Porque quem não reza Fecha todas as portas Por si só Alguém me ouve ou não? Sim Então o demônio não quer que você reza Porque se você não rezar Nem precisa do inferno Gastar tempo com você Você já é um perdedor Por natureza É por isso que São Paulo escreve a Timóteo Dizendo Irmão As armas com que nós lutamos Não são armas carnais Elas são armas espirituais Capazes de arrasar fortificações São armas de guerra Depois ele escreve A Tessalonicenso Dizendo irmãos Orar e sem cessar Se você procurar no dicionário O que é sem cessar É ininterruptamente Fica o tempo inteiro 24 horas em oração Fica armado o tempo inteiro Fica firme o tempo inteiro Então quem reza É tudodibom.com.br Quem não reza É um fracassado Um derrotado E humilhado Fala para quem está do seu lado O inferno Não quer que você reza Não quer Não quer Por causa disso Ele vai armar algumas coisinhas Que eu vou falar aqui agora Me dá um sorriso aí Dá gente Um sorriso aí para mim Primeira coisa Que é um armadilho do demônio Para você não rezar O mundanismo Não confunda mundanismo Com paganismo Mundanismo é As coisas do mundo Eu vou explicar Você sabe que Em alguns momentos Jesus falou Através de parábolas Amém? Só que interessante Que Jesus conta na Bíblia Mais ou menos 17 parábolas Só que tem uma Que ele mesmo conta E ele mesmo interpreta Qual é? É a palavra do semeador E ele É Mateus 28 Interpretando A própria parábola Que ele contou Ele diz que tem Uma semente Que cai A beira do caminho Que tem uma semente Que cai Nos espinhos Mas ele diz Que tem uma semente Que cai No pedregulho E ele explica A semente Que cai no pedregulho É aquele que vem Na igreja Que aplaude Que arrepia Que gosta Que compra Que louva Que repousa Mas quando sai Da porta da igreja As preocupações Com dinheiro Com conta Com o mundanismo Com a vida Do mundo Faz ele Esquecer E matar A semente E aqui Você vai ter Que tentar Entender O que Deus Quer de você Por isso Por isso que Jesus Disse em Mateus Capítulo 7 Que não era possível Seguir Por exemplo Dois senhores A Deus e o dinheiro O que que é Que Jesus está falando É a mesma coisa Da parábola do semeador Você vem aqui E fala Eu sou todo dele A glória é dele A majestade é dele Uhul Mas quando sai Não, que eu tenho que trabalhar Eu tenho que correr atrás Eu tenho que estudar A vida não é fácil Para ninguém Dinheiro não cai do céu E essa preocupação Com as coisas Do mundo Faz você matar A semente Que foi lançada A tarde inteira Numa pregação Fala para quem está Do seu lado O diabo vai socar Serviço em você E aqui eu tenho Uma denúncia Para fazer Quando vocês leem Vocês não Você não lê nada Quando a Bíblia fala E eu leio Jesus dizendo Buscai o reino de Deus E tudo mais Virá por acréscimo Olha as aves Dos céus Vira e dos campos Não planta Não colhe Mas o Senhor Cuida dela Vocês valem mais Do que passos Vocês são filhos Esse ensinamento Sob divina providência Não foi dado Para missionário Não Essa pregação Foi feita Dentro do templo Para todo religioso Escutar Então não é só eu Que larguei tudo Há 20 anos Atrás que devo Viver da providência O empresário É chamado Viver da providência O que é viver da providência Você trabalha Com o seu suor Trabalha com honestidade Mantém suas contas Em dia Paga o seu dízimo E na hora Que você precisa Aparece lá E Deus honra você Está tudo pago Está tudo resolvido Você fala Nossa Que providência Eu precisava de 12 mil Hoje até 4 horas E 3 e 50 Apareceu os 12 mil Deu tudo certo Ele é empresário Mas ele experimentou A providência divina A paróquia É convidada A viver da providência divina O médico também Toda pessoa Que é cristã Ela é convidada A fazer experiência De Se eu for fiel Ao meu Deus E confiar nele E não fazer do dinheiro O meu ídolo Por causa da minha fidelidade A divina providência Vai agir Multiplicar Eu vou pagar o meu dízimo E eu vou manter tudo Em dinda Vai sobrar um pouquinho Porque Deus é maravilhoso Só que quando a gente Sai da porta da igreja Para cá Diz Mateus 28 Na explicação do semeador A gente começa A se preocupar Com o mundo E a semente morre Gente Tem gente Que poderia trabalhar Só meio expediente Que daria Para você viver Tranquilamente Mas você quer trabalhar O horário inteiro E ainda fazer Hora extra Ainda trabalhar Final de semana Tem gente que já trabalha Num hospital Da plantão no outro Da plantão na Unimédio Trabalha numa clínica Tem gente que volta Para casa a cada dois dias Não vê o marido Não vê a esposa Quando chega O filho está dormindo Quando sai O filho já dormiu Qual que é o nome disso? Idolatria de dinheiro Quem não confia Na divina providência Vai confiar Nos seus próprios recursos Moral da história Quanto mais você quer Mais você quer Quanto mais você tem Mais você quer ter E você começa a trabalhar E trabalhar E trabalhar E comprar terra E comprar um terreninho Porque no fim da vida Eu tenho que construir Porque quando eu aposentar Então eu vou poder ajudar A igreja Não, aí você vai morar No asilo Porque a gente já não quer Mais você Depois que aposentar Nós queremos você agora Nós queremos que você Saia mais cedo Que você procure um emprego Mais organizado Nós queremos que você Não esteja ganancioso Para poder fazer hora extra Nós queremos que você Reorganize a sua vida E você diz Mas como? É isso que o diabo quer Quem corre atrás De dinheiro Não consegue rezar E é por isso que Jesus Falou, irmão Que não dá para seguir A dois senhores Quem ama o dinheiro Vai odiar Deus E quem ama Deus Vai odiar dinheiro Jesus não estava proibindo Nem ser rico Nem ter posse Jesus está dizendo Que para ganhar dinheiro Tem que focar em dinheiro E quem foca em dinheiro Não tem tempo para rezar Porque trabalha demais Porque está cansado Porque tem que descansar Porque amanhã é dia de trabalhar Porque eu já dou mutagem Porque eu acordo de madrugada Então sai para lá Esposa Vai para a casa da sogra Leva as crianças Porque os meninos estão chorando Estão me atrapalhando E eu vivo cansado Porque eu vivo pilhado Aí ganhou dinheiro E a família acabou O evangelho acabou E a pessoa morreu Quebrado Depressivo E machucado Porque ganhou dinheiro E perdeu A graça De Deus Você sabe quem puxou a palma? Foi um menino De sete anos Santa Tereza Não foi você De cascavel Que puxou a palma Fala para quem está Do seu lado O diabo vai socar Se visse em você Abra a boca Gente O diabo vai socar Se visse em você Sim Vai socar Aí você fala Ah, eu falei para Deus Se ele quiser Que eu prospero Que ele mesmo Abra a porta Aí o diabo falou Não, eu mesmo Abro a porta para você Porque eu tenho que fazer Um mestrado Porque eu tenho que fazer Um doutorado Porque eu tenho que fazer Inglês Porque o mercado De trabalho exige Porque a vida é assim Porque a vida é assim E você não reza O diabo vai socar Coisas em você Vai te encher De compromisso 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 E você trabalha Tanto E aí o diabo Já tem os pacotes De mentira Ah, não precisa de amistra Porque eu vivo cansado Eu sou um bom pai Eu sou um bom marido Eu não deixo faltar nada em casa Eu não bebo Eu não fumo Eu nunca traí amistra Pô, não Mas isso não faz mais Com obrigação também Não confunde as coisas Não Não é porque você é bom Que nem reza Você não precisa Não, porque eu já não tenho Tanto pecado Eu nem sei Eu nem confesso quase Porque eu não tenho pecado Minha vida é só trabalhar Só trabalhar Isso não é pecado Não, o nome disso é idolatria É o pecado mais grave da Bíblia E aqui a gente poderia pegar Malaquias 3 E caminhar para dízimo Onde Malaquias diz Que quem não paga o dízimo Rouba de Deus Assim A gente poderia pegar Uma veia de dinheiro aqui Que ia quebrar tudo Agora A minha preocupação é essa Por causa da pandemia O Brasil que já estava em crise E piorou Nós estamos na pior Realidade financeira Da história desse país E a partir de agora Que todo mundo estava Vamos abrir tudo Vamos abrir tudo Menos igreja, né? Vamos abrir Nós queremos trabalhar Trabalhar Shopping, praia Vamos, vamos, vamos Todo mundo agora quer dinheiro Dinheiro, dinheiro Tem que correr atrás Tem que correr atrás A empresa quebrou Para não demitir o funcionário Eu peguei a impressão Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Nós viveremos nos próximos 3 anos A maior idolatria de dinheiro Da história da humanidade Porque o diabo vai abrir portas Para você ganhar dinheiro Para não ter tempo para rezar Porque se você não rezar Vai gastar todo o dinheiro Que você ganhou Pagando a clínica Para o filho Que está usando droga Tentando trazer de volta A sua filha Que foi morar Longe de casa E talvez pagando Amante ou prostituta Porque a mulher que você tinha Já te abandonou E voltou para a casa Da mãe dela Vamos eu e o menino Lá, vamos Só nós dois Vamos, Vitor Muito bom Muito bom Obrigado, Vitor Obrigado você ter vindo Viu, irmão Eu senti sua falta de manhã também Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo Você não está entendendo Sim Aí agora tem uma outra onda na igreja Que eu não posso tocar agora Que eu não tenho tempo E eu precisava explicar Que é a linha positivista Você tem que ter tempo para você Cuidar do seu corpo Vai para a academia Faça pilates Tire férias Mande os seus filhos Para a casa da avó Porque você merece também Ter o seu tempo Pessoal Com você mesmo E agora tem os coaches Que te ajudam nisso E agora tem os palestrantes Motivacionais na igreja Acredite em você Confie em você Você é especial Você é importante Faça uma viagem Ande com uma roupa boa Compre uma bicicleta Anda de moto Faça motocross Pule de paraquedas Ande de parapente Realiza seus sonhos E Jesus se lascou Porque agora você não reza mais Porque o pouco tempo Que você já tinha Agora você acha Por direito Que esse tempo É seu Só que o problema Irmão Eu quero que você me ajude Talvez eu estou ficando louco O problema É que toda vez Que eu leio Bíblia Eu fico louco Porque alguém Vira para mim E fala assim Você está pregando demais Você tem que ter Mais tempo Para você Aí eu vou a missa E o evangelho diz Quem quiser ganhar Sua vida Vai perder Mas quem perder Por causa de mim Vai ganhar Quem está certo Eu agora Fiquei com o problema Enquanto todo mundo Faz propaganda de prosperidade Vem para a igreja Que você faz ser feliz Vem para a igreja Que as portas vão abrir Vem para a igreja Que você vai prosperar Uhul Enquanto isso A Bíblia diz Vem para a casa de Deus Para sofrer perseguição Para sofrer por humilhação Para a sua casa Não te atender Para você Ser humilhado Com gente ciumento Dentro da igreja Mas se permanecer Fiel Até o final Eu te dou A coroa da vitória Fala para quem está do seu lado A gente reza Ou a gente cuida de si mesmo O que a gente faz então A gente reza Ou a gente cuida de si mesmo Pergunta para quem está do outro lado O que a gente faz então Ai Moisés Então a gente tem que achar o equilíbrio Deus te abençoe Que bom Então a partir de hoje Você volta para a sua casa Pega uma caneta Um papel Organiza o seu dia em 24 horas Eu só quero te falar Que o dízimo Bíblicamente falando É 10% Então 10% de 24 horas É 2 horas e 40 Então você faz no resto das horas O que você quiser Dane-se o mundo Mas 2 horas e 40 Do seu dia É de Deus O resto você faz se quiser Trabalha Paga a conta Cuida de você Viaja Dane-se o mundo Mas 2 horas e 40 Já tem dono Como é que você vai distribuir Essas 2 horas e 40 Aí é com você Fui na Santa Missa 40 minutos Meia hora lendo Bíblia Quem que ensinou O Brasil inteiro Ler Bíblia Para o Jonas A Bíblia Da Canção Nova Ele escreveu a Bíblia No meu dia a dia Depois a Bíblia Foi escrita para você É uma releitura Com outro nome Mas o texto é o mesmo E lá ele diz Que se você dedicar Meia hora por dia Para ler A sequência correta Que ele ensina lá Em um ano Você lê a Bíblia toda Aí você fala Nossa mas lê Bíblia Meia hora por dia Não Então peraí Deixa eu te falar Anak Você sabe quem é Anak Anak fez uma pesquisa Ano passado Chegou a seguinte conclusão O brasileiro passa De 8 a 14 horas Por dia no celular Então peraí Para ler a Bíblia inteira Eu preciso de meia hora Por dia Para eu ter uma mega vida espiritual Eu preciso de 2 horas e 40 Por dia Mas o ser humano Passa de 8 a 14 Numa desgraça De um celular Olhando vida dos outros Porque Instagram É a vida dos outros Facebook É a vida dos outros Alguns youtubers Influência Digital Influência É a vida dos outros Por que você não põe O celular na gaveta E vai cuidar da sua vida? Eu sou mesmo Eu sou bem crentinho mesmo Eu sou homem das cavernas Eu não sei quem casou Quem teve filho Quem foi para a canção nova Quem saiu da canção nova Eu não sei quem fundou comunidade Eu não sei que bispo saiu Quando eu descubro que um padre Não é mais padre Já tem 2 anos que ele não é padre Eu nem sabia Porque eu estou me lascando com o mundo Para eu ficar de pé Eu tenho que cuidar É de mim E eu não quero estar online No mesmo tempo Eu não quero saber da sua vida Eu não quero saber dos seus problemas Se você precisar de mim Você me liga Se você não me ligar Você está cuidando da sua vida Eu estou cuidando da minha Como eu estou custando cuidar da minha Então você já me ajuda muito Você cuidar da sua Então esse é o problema Você tem aplicativo da canção nova Aplicativo do padre Paulo Ricardo Você tem homilia diária Você segue pregador Você segue canal no youtube Tem gente que segue tanto pregador no youtube Que já deu até confusão Porque um já está falando o contrário do outro Você precisa selecionar que linha que você curte E seguir um tipo de gente só Porque daqui a pouco começa a ter problema doutrinário Então se você ficar o dia inteiro Evangelizando Mandando frasezinhas prontas Mandando pombinha com galinho Com oração da manhã Bom dia, boa tarde, boa noite Um minuto para Deus Mas é, eu estou evangelizando Você pode evangelizar o dia inteiro No telefone mandando coisas Se você ainda não rezou o seu rosário A sua evangelização é vã Porque para salvar a alma Vida de oração conta mais do que palavras Por isso que Francisco de Assis saiu com a galera E foi montar um curso de pregador E voltou e não pregamos E Leão falou Senhor, então Mas o curso vai começar aqui Não, a gente já pregou Ele falou Mas a gente pregou com a gente A gente só andou na cidade Ele falou Nós fizemos a adoração na madrugada Nós já comungamos hoje Já rezamos o rosário Se a nossa presença pelas ruas de Cascavel Não evangelizou ninguém Então a nossa oração é vã Porque a oratória Ela é muito importante Mas quem arrasta É o testemunho de quem reza Então tem muita gente Que canta pra Dedéu E prega pra Dedéu Mas é um cocôzinho Quando lava o microfone Porque tem um são no meio das pessoas Mas não tem testemunho Então tem que rezar Tem que rezar Não adianta ser um mega par Que passeia com o Santíssimo Que todo mundo sai caindo Que dá 3 mil pessoas na igreja Mas não atende ninguém Nunca está na paróquia Não gosta de atender com são É bruto Um troglodita Não ama as pessoas Não tem carinho É um baita de um playboyzinho Mas quando pega o ostensório Vira o tchêndima Então eu não sabia Que microfone agora Chama o Espírito Santo Então pegou o microfone O fogo desce Largou o microfone A cinderera vira abóbora O capeta desce Fala pra quem está do seu lado Vamos rezar, filho Só a menina grávida Que ameaçou a aplaudir Mas não teve coragem Vamos aplaudir nós dois, moça Fala pra quem está do seu lado Duas horas e quarenta, bebê Meia hora pra ler a Bíblia Quarenta e cinco, cinquenta minutos na missa Vai somando aí essa calculadora Um terço bem mal rezado Quinze minutos bem rezado Uns vinte e três Aí vem uma lexa divina Um estudo orante da palavra Aí vem uns quinze e vinte minutinhos por dia De ler um livro Quando eu comecei a caminhar na igreja Eu comecei a comer livro Comer livro Comer livro Comer livro Ter o meu livro E não emprestar pra ninguém Porque eu gosto de marcar Com canetinha colorida Eu vou te provar Olha a pregação que eu estou fazendo aqui Parece bem cheguei Olha aqui Tem roxo Tem vermelho Tem amarelo Tem verde Limão Você que está em casa Vem aqui Eu ainda Não gosto do aplicativo não E nem do tablet Eu gosto da bíblia Onde você Chora Na madrugada E a lágrima pinga na bíblia A bíblia faz isso aqui Aí você vai lá e coloca assim Dia Vinte e quatro De outubro De dois mil e vinte Pandemia Aspas Cascavel Nessa madrugada Deus Falou Comigo Daqui dez anos O pau está quebrando Está tudo dando errado Você não sabe mais o que fazer Você volta na bíblia e diz Não Mas é dez anos atrás Na madrugada Em Cascavel O senhor Falou comigo E como ele é fiel E não falha Eu vou ficar firme Porque tudo aquilo Que ele me falou Vai se cumprir Enxuga a lágrima Pinteia o cabelo E começa a vida de novo Fala para quem está do outro lado Bebê Duas horas e meia Bebê Não, é duas horas e quarenta Duas horas e quarenta Fala para quem está do seu lado Duas horas e quarenta Bebezinho Duas horas e quarenta Alguém está me ouvindo? Sim Aí na sexta-feira Você mete um jejum Pão e água Daquias para Quebrar os dois chifres Do capê E aí na quaresma Você já mete um jejum De Daniel Quarenta dias só Na salada E na fruta Eita glória Depois vem Quarentena de São Miguel Já faz umas penitências De doce De Coca-Cola De internet E vai somando É missa É rosário Ou pelo menos terço Sábado Mete no peito Um ofício de Nossa Senhora Um estudo da palavra Um livro católico Pregação de Moisés Rocha Mais cinquenta minutos Já ajuda Já ajuda E você vai somando Vai somando Vai somando Vai somando Eu garanto Eu garanto que quando eu voltar Aqui daqui uns quinze anos Você vai estar Muito mamaduro Com muito fogo Muita unção Muita graça Muito próspero No corpo Na alma Na mente Em sabedoria Estatura e graça E eu vou perguntar Caramba Cara Eu lembro de você Eu lembro Eu lembro daquele casal Eu lembro do cara da baba Eu lembro da menina gestante Quantos filhos você já tem? Daqui uns dez anos Eu vou lembrar de todo mundo E você vai dizer É porque naquele dia Eu entendi Quem reza E quem não reza Quem reza E quem não reza Segunda coisa Que eu acho muito importante Que é uma grande armadilha Do demônio Para você não rezar Diga comigo Indisciplina Indisciplina Alguém sabe o que é Indisciplina? É o contrário Da disse Beleza Então eu vou explicar Nem sempre a gente reza Porque a gente tem vontade A gente reza Porque a gente tem que rezar O nome disso É disciplina Ou você acha Que toda vez Que eu vou para a missa Eu comungo Eu vejo o anjo Eu danço com a Nossa Senhora Eu levito Meu joelho sai Do genoflexório E alguém fala Moisés Desce Aí Oh é verdade Não Tem fase da sua vida Que você comunga Sem ter vontade de comungar Tem fase que você não sente Nada Tem fase que Deus não fala com você Tem fase que você Custa esperar a hora da comunhão Que está insuportável aquela missa Você só está esperando Que você precisa comungar Tem fase que você sai da missa Mais pecando do que feliz É fase difícil São João da Cruz Chamava isso de noite escura Santa Catarina de Sena Chamava disso de aridez espiritual Santa Teresa da Vila Chamava de deserto da alma Tem fase da vida da gente Que Deus não fala com a gente A gente chora sem motivo A gente não está fazendo Nada de errado Mas está tudo dando errado Tem fase que a gente Chega lá na Salve Rainha E nem viu que estava rezando o texto Porque era missa de corpo presente Você está rezando o texto Mas a cabeça não está aqui Só seu corpo está Tem fase que toda hora Você começa o texto Você se perde Você não sabe nem que mistério Que você está Porque você não consegue concentrar Tudo isso Santa Terezinha Santa Teresa da Vila Santo Agostinho Trata disso normalmente Para dizer que oração É uma disciplina É um hábito Você faz porque tem que fazer Mesmo não sentindo E mesmo não querendo Você está me ouvindo? Não está me ouvindo? Sim Fala para quem está do seu lado Cria vergonha na sua cara Vamos rezar, nego Aí a geração hoje Que não é o seu caso Eu estou pregando para Santos Aleluia A geração hoje Ah, eu gosto de ir à missa Moisés Não que eu tenha que ir Eu gosto de ir à missa É quando eu sinto vontade Então você não vai nunca Porque ninguém sente vontade Para a missa Eu estou 25 anos Na cozinha da igreja Se eu falar com você Que eu sinto Nossa, eu estou com saudade Rofi Eu preciso ir Tem datas da minha vida Que até eu queria achar Uma brecha canônica Para eu não ir E não ser pecado Tem dia que você está cansado Tem dia que você está de saco cheio Tem dia que o padre Que está escalado Para aquela missa Você fala hoje Vai ser osso Fala para quem está do seu lado Mas é disciplina Como é que você faz Por exemplo Para Não, é só antes De eu mudar de assunto Gente, por exemplo Claro, nós estamos em pandemia Agora, mas tudo isso Vai passar, amém? Vocês moram Numa cidade relativamente grande Sete Lagos Tem 250 mil habitantes É uma diocese De vocês tem mais de 300 mil Vocês são maiores Do que a minha Você tem missa certa Você tem missa meia-dia Você tem três horas da tarde Você tem na capela do hospital Você tem do padre velhinho Que celebra meia hora Você tem o de cura Que é duas horas Você tem a tridentina Você tem o que é tradicional Você tem o carismático Você tem o da TL Você tem o que gosta de jovem Você tem o onze da noite Dos jovens Depois da facul Olha eu Como é que eu estou Estou na vibe De onde que eu tirei Sei não Fala para quem está do seu lado É disciplina, bebê Disciplina O irmão ali Não fala para quem está do lado Parece um boneco de Olinda Um conselho que eu te dou Como é que você cria hábito Para rezar o texto todo dia Compra 200 textos E coloca um texto Em cada peça de roupa A vida está corrida Colocou a meia Colocou a cueca Entrou no carro Andou dois quilômetros Fala caramba Tem um troço aqui espiando minha bunda O que é que é? Quando você olha Ah Não rezei o texto ainda Lacrou Põe texto no sutiã Põe texto na blusa Põe nas calçadinhas Põe nas meias Põe nos sapatos Cuidado para não achar Que é cascavel Eu garanto para você Que a hora que você calçar Você vai dizer Ai, negócio O que é que tem aqui? Nossa Não rezei o texto Fala para quem está do seu lado É disciplina Disciplina Não vem com esse papo Não Ah, eu pedi Meu anjo da guarda Se for da vontade de Deus Que eu ore na madrugada Que ele mesmo Venha me chamar Fala para quem está do seu lado Eu vou te ensinar teologia agora Coloque o relógio Para despertar Dez para três da madrugada E aí você levanta Escova o dente Que você não vai falar com Jesus Com boca fedendo Jesus é uma pessoa Acende uma vela Coloca o crucifixo Com a Nossa Senhora Ajoelha E dá aquela babada De alegria Eu acho que o dia mais lindo Da minha vida Foi um dia que Jesus Me acordou no meio da madrugada E eu escovei o dente Acendi a vela E eu estava cansado Para caramba Eu tenho insônia Eu tenho enxaqueca Eu tenho muita dificuldade Para dormir Às vezes eu vivo Meio zumbizão Assim E aí eu falei Fala Jesus O que você está querendo? E três horas da matina Jesus falou Não, eu só estava com saudade de você Fala para quem está do seu lado Eu acho que Jesus anda com saudade De algumas pessoas aqui também O demônio vai pegar você na indice Você sabe como é que nós somos? Você vai no médico E o médico te dá antibiótico Para tomar por 14 dias Com 11 dias você está bom O que você faz com os outros 4 dias de antibiótico? Gaveta A sua casa tem um tanto de resto e remédio Que você nunca vai usar Porque a quantidade que tem lá Não dá dose para uma próxima doença É porque tudo que você começa Você não conclui Agora nós estamos na geração celular Põe o relógio para despertar 9 horas da manhã Nossa, rosário do Espírito Santo Meio dia Nossa Santo Ângelo 3 horas Meu Deus Hora da misericórdia Para tudo Estou no trânsito Na lotérica Pela sua dolorosa paixão Te ligo depois Me manda um zap Tem de misericórdia de nós O mundo inteiro Ó sangue e água Que já rasta o coração Pronto Moisés A minha vida é corrida Irmão Não dá para eu parar para rezar Eu sou missionário E se eu não me vigiar Eu fico o dia inteiro Não rezo um Ave Maria Porque a minha vida É pilhadaça Então você não precisa parar Para rezar Você está indo para a faculdade Está na lotérica Pronto Em vez de ficar mexendo o celular Vai rezando o seu texto Toda lotérica e todo banco É 40 minutos Para você chegar no caixa Quando você chegar A conta está paga Um texto já foi Esse dia nós recebemos Um vídeo de um senhor Que trabalha plantando milho E ele torando o rosário Com as minhas pregações Lá dentro de um trator Na roça Eu falei Eita glória Então não tem desculpa Fila do banco Fila da lotérica Você pode andar de moto Não tem uns playboyzinhos Que andam com a mão só Hã? Com o outro Na janela do carro Então você põe Uma no volante E o outro lá Fala para quem está do seu lado É disciplina É disciplina Então Se você quiser Você reza Se você quiser Você estuda Se você quiser Você faz Só que a gente Quer uma vida mais confortável Eu tenho muita dificuldade De rezar pelas pessoas Porque eu pergunto Se ela fazia Isso, fazia Isso, fazia Então não adianta A minha oração não Para mim não dá A hora que você começar A caminhar Pelo menos a gente Volta a conversar Porque Milagre Eu não consigo fazer Não tem esse poder Não, não tem Não consigo Aí alguns aqui Que há tanto Que a família muda Mas nem você não reza Como é que Jesus Vai pegar a sua cara Não conseguiu salvar Nem você ainda Então se você não reza Como é que você vai educar Seus filhos Tudo que você precisa Você tem na Bíblia Se você não ler Bíblia Como é que você vai ser Um marido bom A Bíblia dá dica De marido bom De esposa boa A Bíblia fala de sexo Fala de comprar terreno A Bíblia fala de construir Torre, prédio Na teoria Você não precisaria Nem do engenheiro Para você construir sua casa A Bíblia tem medidas A Bíblia fala sobre fundação A Bíblia fala sobre Sobre processo de tubulão Para construir prédio Pergunta se você lê Fala para quem está do seu lado Você não lê Você não lê Eu termino essa pregação Para a gente poder orar um pouquinho Nos minutos que a gente tem Dizendo que A transfiguração E o monte de tabu É um ensinamento Diga comigo Sobre vida de oração Vida de oração E quem deu esse ensinamento Tem mestrado e doutorado Diga comigo É Jesus Cristo É Jesus Cristo Ele que dez vezes na Bíblia Se retirou para orar Todas as principais coisas Que ele fez na Bíblia Ele passou a noite orando Primeiro E aí acontece Todo esse fenômeno Maravilhoso Do tabu Que pode acontecer Lá na sua casa Se você quiser também Por isso que Jesus falou Se você quiser falar com Deus Entra no teu quarto Fecha tua porta Ajoelha no pé da cama E fala E ele vem pessoalmente Inclina lá Para escutar você Hã? Isso é luxo, bebê Não dá para ficar vivendo Só de Pai Nosso Com Ave Maria Na hora de entrar E sair da empresa Não dá para fazer Só o sinal da cruz Para não bater o carro Na BR Não, isso é muito pouco Isso é muito medíocre A gente precisa orar E precisa orar E precisa orar Incessantemente Ininterruptamente Com armas espirituais Não, é show Só um exemplo De quem reza Todo mundo aqui conhece Não, é claro que você não conhece É, do profeta Isaías No capítulo, acho que 18 Onde conta a história De um grande homem De Deus E esse homem De Deus Ezequias É o nome dele Ele Estava em casa Recebeu a visita Do profeta E o profeta Chegou na casa Do rei Ezequias E falou Ó Prepara O teu Tua herança Porque você vai morrer Você está doente Você vai morrer Imagina alguém chegar Na sua casa E falar Acerta as tuas contas E reúna a sua família Que você está com câncer Você vai morrer amanhã O que você faria? Eu não quero morrer A Bíblia diz Que Ezequias Porque ele era judeu Foi lá na parede E voltado para a parede Que é o que os judeus fazem Até hoje No mundo das lamentações Ele diz Senhor Eu não aceito A sentença de morte Eu te sigo Desde a minha juventude Eu caminho na sua presença Eu cumpro os preceitos Eu ando dos mandamentos Eu não aceito a morte Porque eu sou um homem de oração A Bíblia diz Que o Espírito do Senhor Visitou o profeta No meio do caminho E falou Volta lá Diga que agora Que ele fez oração A gente pensou melhor Fizemos os cálculos aqui E a gente se enganou Mais 15 anos de vida para ele